Música Fala Ricardo Alencar, seja bem vindo Como que você está se sentindo de usar essa camisa e fazer parte agora do Clube Atlético Mineiro? Em primeiro lugar eu gostaria de agradecer o apoio que eu venho recebendo nas minhas redes sociais, o apoio de toda a massa do Galo, desde que surgiu essa especulação que eu poderia vestir essa camisa dentro de campo, já que durante toda a minha vida a camisa do Clube Atlético Mineiro foi a minha segunda pele. Eu nasci atleticano e vou morrer atleticano porque realmente esse clube é uma instituição ao qual não tem como explicar o amor que o torcedor sente pelo Galo. Então para mim realmente é a realização de mais um sonho na minha vida, agradecer primeiramente a Deus por essa grande oportunidade. Ricardo, quais são as suas expectativas aí para esta nova temporada, temporada de 2022? Boa sorte e sucesso aqui no Galo. Minha expectativa para esta temporada é a melhor possível. O Atlético vem de um título brasileiro, Copa do Brasil, Recopa, mas creio eu que o grande sonho da massa é vencer mais uma vez a Copa Libertadores, é conquistar a América nesse ano de 2022. Então eu, juntamente com meus companheiros, com o Hulk, com o Guilherme Arana, com o Nátio, com o Zaratio, com o Modric, é... Oi? Ué, mas o Modric não veio para o Galo, não? O Galo Tubo falou? Ah, era mesmo! Não, mas temos grandes jogadores como o Fábio Gomes, temos um grande elenco qualificado, o trabalho da diretoria é fantástico. Nós vamos juntos conquistar mais uma vez títulos para deixar a massa ainda mais feliz durante essa temporada. Ricardo, a pergunta que milhares de atleticanos querem saber. E o Galo? Eu acho que essa pergunta é a mais fácil de responder. E o Galo? O Galo ganhou, o Galo vai continuar lutando, vai continuar deixando sangue, suor dentro de campo, se depender de mim, né? Muitos gols, muitas assistências, muitos dribles, eu chego no Atlético hoje para resgatar o futebol raiz, aquele futebol malandro que todo brasileiro gosta. Então, vamos juntos agradecer mais uma vez a confiança do Rubens Menin, a confiança do presidente Sérgio Coelho. Eu não poderia me esquecer do Rodrigo Caetano, que sempre conduziu muito bem essas negociações. Muito obrigado, massa, e vamos juntos por muito mais títulos durante essa temporada. Aqui é Galo!